Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu queria falar para vocês de um dos meus exercícios preferidos. Quem me segue sabe que ele está sempre presente em toda a minha rotina de treinos, está sempre presente no meu programa. Você que aí já é um aluno do Total Hit, você está bem acostumado a fazer inúmeras variações da flexão de braço, do apoio ou do jumping. Cada lugar do Brasil a gente chama de um nome esse exercício. É um exercício extremamente funcional, é um exercício que está dando força em um gesto que é simplesmente fundamental para a gente, que é o empurrar. Então é difícil você padronizar um movimento como a flexão de braço, que tem vários ângulos e várias possibilidades, mas existe uma possibilidade de a gente tentar achar um caminho mais adequado para a gente não ver aberrações acontecendo tanto nas academias quanto você que está treinando em casa. Quem me conhece sabe que eu prezo muito pela qualidade de movimento. Isso é muito importante. Então, uma primeira dica que eu gostaria de dar da flexão de braço, antes de mostrá-la para você, é respeite o seu limite. Não precisa fazer sem o joelho estar apoiado no chão, caso você não consiga. Se você não está forte o suficiente para fazer desse jeito, coloca o joelho no chão, ou a gente até aumenta um pouquinho o apoio, é importante você manter o padrão. O padrão de movimento é uma coisa fundamental no treinamento. Isso não vai te trazer lesão, vai te trazer mais força no lugar adequado, e com certeza você vai ter muito mais longevidade aí fazendo atividade física. O padrão da flexão de braço, a mais comum, que a gente está mais acostumado a ver, é aquela flexão de braço que a gente posiciona nossos braços no chão. Eu costumo brincar como se fosse um triângulo. Então, o colchonete acaba sendo uma boa ferramenta para isso, porque se eu colocar a mão na lateral do colchonete, eu naturalmente sei que meu rosto tem que ficar mais lá na frente. Então, a minha mão está aqui na lateral, posiciono meus pés e desço lá embaixo fazendo a flexão de braço. Desço o quanto eu puder. Pode perceber, quem me conhece sabe também, estou sempre trabalhando muito prancha de abdômen, muito prancha de corte. Por quê? Na flexão de braço, é muito importante você manter essa estabilidade dessa linha média. Então, quando eu estou com o braço aqui no chão, o meu quadril não está aqui embaixo, meu quadril não está lá em cima, meu quadril está na mesma linha do ombro, as curvaturas da minha coluna estão respeitadas, e eu desço e subo. É muito, muito comum você ver a pessoa perdendo ou um movimento de pescoço muito acentuado lá para frente, ou um movimento muito brusco e grande da cintura escapular antes do movimento do cotovelo acontecer. Repara comigo para você tentar entender. Eu vou fazer o movimento certo e depois eu vou tentar fazer o movimento errado. Ó, desci, subi. Muitas pessoas posicionam o pescoço, descem e sobem. Eu vou até bater o pescoço antes. Ou fica olhando para o chão. Tenta olhar para baixo, deixa a sua coluna sempre neutra. Isso é bem importante. A segunda coisa é você mexer muito a tua musculatura aqui, ó, de cintura escapular, que no fundo é outro exercício. É um exercício de serrático, que é a adução e abdução da escápula, para fazer a flexão de braço. Então, durante a flexão, você não tem isso aqui, ó, esse movimento. A não ser que você busque alguns gestos mais específicos, mas o padrão é isso. Mãos afastadas, coluna retinha, cotovelo firme, desço e subo. Fez duas, três. Pesou, põe o joelho e continua. Faz o movimento, mas mantenha o padrão. Tenta sempre padronizar esse movimento. Desse jeito você não vai se machucar, isso é muito importante. Pessoal, lembra dessa coisa do cotovelo. Então, quando você estiver com a mão no chão, o seu cotovelo não pode estar muito para fora. Se você fizer isso, você vai com certeza forçar seu ombro em uma posição desconfortável para ele. Então, olhando aqui na lateral, ó, repara que o meu cotovelo não vai para fora. É muito comum. Eu vejo demais isso em academia. O cotovelo vem para dentro. Não fechado, mas para dentro. E aí sim, entram inúmeras variações. Eu posso fazer a flexão de braço mais fechada? Posso. A mão está aqui, ó. E eu vou colar meu cotovelo próximo ao tronco e subir. Essa flexãozinha de braço mais fechada vai acentuar o meu trabalho de extensão de cotovelo e também vai trabalhar bem forte meu ombro. Se eu ponho um pouquinho mais aberto, eu tiro um pouquinho da ação do tríceps. Ele vai estar presente ainda, mas eu tiro um pouquinho e continuo trabalhando o peitoral. Tirando essas variações, outras variações como, por exemplo, elevar a perna, subir, para o peitoral não vai mudar tanto. Vai mudar sim para solicitação de corpo, controle motor, esse trabalho abdominal junto. Quem está no Total Hit está acostumado com isso. Essa coisa de tentar trabalhar o corpo todo em todos os exercícios, que é essa base do treinamento integrado. Então, galera, fiquem muito atentos na hora que vocês sonhem fazer a flexão de braço. Tentem fazer elas de um jeito certo. Começa fazendo, de repente, olhando no espelho. Visualiza o movimento, respeita seu limite. O nosso treino é por tempo. Então, muitas vezes, ou às vezes por repetições, mas quem está no Total Hit sabe que é por tempo. Respeita, toma cuidado, vai no seu limite. O negócio é manter qualidade de execução. Isso é o mais importante. Eu acho que os principais pontos de performance da flexão de braço ficam falados. É exatamente isso que eu quero de vocês. Vocês trabalhem com qualidade de movimento. Espero que vocês tenham realmente gostado desse tutorial. Isso é só uma amostra do que a gente pode fazer com o peso do corpo. Tem muito mais coisa. É um programa completo, com 20 minutos por dia, diariamente, esperando você. Clica aqui no link para você ter mais informações. Me segue lá nas mídias sociais, YouTube, Face e Insta. Vai ter sempre muita novidade pintando no pedaço. Tamo junto, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti